Boa tarde pra você, SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo e hoje todo mundo já sabe, é o nosso dia, é o dia da mulher. E é claro, hoje vamos falar mais de 20 mil palavras nesse programa, porque a gente adora falar muito mais que a boca, não é verdade? E eu estou muito bem acompanhada por mulheres dinâmicas, alegres, inteligentes, com muito conteúdo e a gente vai conversar sobre os dilemas, sobre as alegrias de ser mulher e olha, ser mulher, gente, é ser esposa, é ser mãe, é ser filha, é ser avó, é ser profissional e ter um mundo de fases dentro desse corpinho aqui, né? A gente sabe que é isso, é ser, suportar obstáculos, é ser paciente, exercer a essência do amor todos os minutos, não é? A gente chora de alegria, a gente sorri de tristeza, a gente acredita naquilo que é inacreditável e a gente espera o inesperável. Confuso, né? Confuso pra caramba, mas é bem isso aí mesmo, é bem isso que é ser mulher. Mas esse dia aqui, ó, não foi feito pra entender não, foi feito pra sentir. Vamos lá, vamos começar o programa. Ai, as mulheres, diferentes e parecidas ao mesmo tempo. Afinal, não importa a cor da pele ou o estilo do cabelo, a idade então, essa não faz a menor diferença. Tanto faz ter mais experiências sobre a vida ou ser jovem que ainda quer entender o que é a vida. São algumas diferenças que as completam e as fazem acreditar que é possível serem respeitadas, valorizadas e, claro, sempre amadas. É, que lindo, não é verdade? É a Semana da Mulher no SBT e você, um dia mais especial que o outro. E hoje é o mais importante deles, não é verdade? E a gente vai bater um papo bem gostoso. Mas antes eu quero falar do Saúde Cap com você, que essa semana tá demais. Então presta atenção, você de São José do Rio Preto e região não pode ficar de fora dessa. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio também, 10 mil reais pra você. O terceiro prêmio, mais 10 mil reais. E no quarto prêmio, se o seu sonho é um camaro, tá aí. E ele é Coupé SS. E ainda tem mais os giros da sorte com 10 motos CG 125 fã, uma pra cada ganhador. E pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa somente 20 reais. É baratinho. O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 12 de março, às 10 horas. E comprando o seu certificado, você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. Então corre lá, compra o seu certificado de contribuição que custa só 20 reais. E boa sorte pra você com Saúde Cap. E quem sabe, né, a sua vida pode mudar. Então aproveite. E olha só quanta mulher bonita tem aqui no programa junto comigo hoje. Eu gosto assim, ó. Cheio de mulher bonita, alegre pra cima. Porque é isso, a gente tem que comemorar todos os dias da nossa vida assim, com alegria. E eu vou apresentar todo mundo. Boa tarde pra vocês. Tudo bom, meninas? Tudo jóia. Eu estou com a Carol Soler, jornalista. A Ana Paula, arroba empresária. Boa tarde pra vocês duas. Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindas. Do lado de cá, eu estou com a Lucila Papacosta. Ela é professora. Tudo bem, Lucila? Boa tarde. E também com a Patrícia Mello, que é psicóloga. Boa tarde. Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Prazer é meu de receber tanta mulher linda, alegre, inteligente, como eu falei, com conteúdo, pra bater um papo no dia especial. Eu considero hoje o dia mais importante do SBT e Você. Porque foi um programa que foi dedicado às mulheres, um programa que a gente fala sobre todos os assuntos do universo, mas sempre com um olhar feminino. E esse olhar feminino gostoso que a gente tem, essa intuição que às vezes vem lá no fundo do peito, às vezes um sonho que a gente aparece na nossa vida, que fica cutucando lá atrás, mas essa intuição e esse olhar diferente em cima da vida, eu acho que torna a vida de todos mais gostosa, inclusive dos homens. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre esse olhar feminino, essa sensibilidade, esse carisma que só a mulher tem. E vocês estão aqui pra isso hoje, pra me ajudar nesse bate-papo. Lucila, você que tem extrema sensibilidade. Como é que é ser mulher, hein, Lucila? Como é que é ter essa experiência, ser essa pessoa especial e fazer a vida dos outros especial também? Então, você fala sobre falar bastante, né? Eu já entro num lugar e dou um valor extraordinário. Você viu que eu não parei até agora, né? Eu quero falar um silêncio também. Eu acho que chega num determinado momento da vida em que a gente precisa fazer um pouco de silêncio, inclusive para ser mais respeitada. E chega esse momento, acho que na vida de todas as mulheres. Existe um momento que você precisa falar bastante. E existe um momento em que a gente precisa calar e resolver todas as nossas questões para sermos ouvidas e mais respeitadas, porque a gente entra nesse momento que é a velhice. Então, essa é a mensagem que eu digo para nós mulheres que aproveitem para falar bastante realmente, organizar um discurso e para chegar nesse momento do silêncio sem amargura, com bastante doçura, sabendo que a gente tem uma responsabilidade. Que show! Então, tem a hora de falar como eu agora, que se eu não falar, não ganho meu dinheiro? Não, não é verdade. Mas aí você falou, organizar um discurso enquanto precisa, porque depois tem que calar, mas calar sabendo o que já falou, o que tinha que falar. Com doçura. Que lindo! Você vai calar com doçura, porque aí você vai ser um exemplo vivo. Você já nem precisa de muitas palavras. A sua presença já será um exemplo. Muito lindo, muito lindo. E aí, começamos muito bem. E vocês, meninas, ainda estão falando bastante? Como é que está? Ou já estão pensando como é que vai ser a hora de calar? Não, eu nasci falando já. Pulei da barriga na minha mão e conversando. Estou ligada no 220. Se tiver uma voltagem maior, estou dentro. Então, acho que eu ainda preciso falar muito para conseguir chegar nessa fase plena. Bom, falei tudo o que eu tinha para falar agora. Você precisa falar bastante, Carol, no teu trabalho também? Preciso. Não é à toa que eu escolhi ser comunicadora, porque eu gosto disso, eu gosto de lidar com o público, eu gosto de falar. Eu não paro de falar um minuto. Se deixar, eu falo sozinha aqui, por todo mundo. A Patrícia perguntou se o programa hoje vai ter duas horas. Eu estou achando melhor a gente avisar a todo mundo aí da coordenação que o SBT Interior hoje não vai ter texto abril, não vai ter mais nada hoje, porque a gente tem muita coisa aqui para conversar. Eu, às vezes, converso e respondo também. Não sei se no trânsito, com o meu cachorro. Ai, meu Deus. É sempre assim. Eu levo cada bronca do meu marido. Você não acredita. Você também gosta do negócio? Eu acho assim que eu estou numa fase onde a gente está se redescobrindo. A maturidade, o dia a dia, você vai aprendendo com a vida. A mulher, ela fala demais. Foi quando ela falou assim, a gente fala, fala, fala e, às vezes, acaba pecando em falar. A gente tem que escutar mais. É verdade. E engajando o que você estava falando do marido, o marido falou, nossa, mas por que você falou isso? Não é? Você devia ter ficado quieta para economizar problema, na verdade. Exatamente. Não pega o problema dos outros. A mulher quer ir lá resolver o seu problema da sua casa, quer resolver o problema na empresa dos seus funcionários, ela quer resolver o problema do vizinho, dos seus amigos. E a gente, às vezes, acaba, né? Os meninos aqui da TV, eles brincam comigo, Patrícia, que eles falam assim que eu quero contar um negócio que não tem nada a ver com nada e eu começo falando de outra coisa. Então eu começo assim, ah, então, eu estava no shopping, aí eu vi um sapato preto, bonito, então tudo que eles vão falar comigo, eles falam, ah, então, sapato preto, né, Miriam? Mas no final das contas eu queria falar que a pauta do dia seguinte era outra coisa, mas eu começo falando do sapato preto. E é assim mesmo? É uma característica da mulher? É uma característica da mulher, já existem pesquisas que as mulheres falam mais do que os homens devido à elasticidade desse encéfalo que nos permite isso. Mas a gente tem que entender que é muito bacana, alguns teóricos falam também, que a linguagem organiza o pensamento. Por isso que a mulher gosta muito de discutir a relação. Porque quando você fala, você repensa naquilo que você estava pensando, você observa, coloca as coisas em ordem e ao longo do desenvolvimento humano, com a maturidade, a mulher revê esses conceitos, né? É muito importante na fase da adolescência que fica toda retraída, o que falar, o que pensar, na fase adulta que é possível falar um pouco mais, você tem autoestima daquilo que você pensa, você se posiciona melhor, mas além do falar e o quando falar, é saber ouvir. Eu acho que isso é fundamental. E um dos aspectos que as mulheres fazem é saber ouvir. Então não é numa fase ou outra que a gente fala mais ou menos, a gente vai aprendendo a falar e a poder ouvir. Isso eu acredito que seja uma especialidade da mulher, uma condição especial. Olha só, então a gente promete que nesse intervalo a gente vai ficar quietinha. Mentira! É mentira! A gente vai falar mais ainda, tá? Mas você não vai ouvir. Então a gente já volta, já, já. SBT e você, especial no Dia das Mulheres. E olha, eu quero mandar um beijo pra Daniele de Birigui. Ela mandou aqui já o WhatsApp. Feliz Dia das Mulheres pra você também, Daniele. E olha, tem uma perguntinha aqui já, é o... Aqui, como é que é? Bom dia! Carinhos a todas vocês que representam. Pergunta pra Carol. Você acha que tem dificuldade pra vocês, mulheres, lidarem com o envelhecimento? Uma pergunta direta pra você, hein? Vamos lá, olha só, já tá com fãs já. Não, não, eu acho que não... Desculpa, qual que é o nome do... É, não, mandou. Aqui, tipo, é de São... Ah, não, mandou sim. É a Bia, de São José do Rio Brito. Bia, Bia. Obrigada pela pergunta. É, não, eu não... Eu não tenho problema nenhum pra lidar com a velhice. Porque eu vivo intensamente, eu gosto do que eu faço. Eu faço o que eu gosto. Então, justamente pra que lá na frente eu não olhe pra trás e fale, puxa, eu devia ter feito isso. Então, eu penso muito naquilo que eu quero fazer, trabalho, batalho pra isso, pra que não haja arrependimentos depois. Então, eu tenho certeza que eu não terei problema em lidar com a velhice. Muito bem. Espero ter respondido a pergunta da Bia aí. Isso aí, não, ela é tão linda, né? Não tem problema nenhum com isso. Ok, gente, olha, a você aí de casa, né? O que você mais gosta em ser mulher? Você já parou pra pensar nisso? Qual seria, a gente pode pensar, a nossa maior vantagem em ser mulher? E a desvantagem? Será que existe uma desvantagem em ser mulher? Acho que cada um pode pensar. Será que existe? Eu acho que depende muito de um ponto de vista, né? Agora, a Tati foi até as ruas e conversar com as mulheres. Pra ver o que cada uma pensa sobre isso. Veja só. É chato ser mulher porque a gente tem TPM, menstruação. A gente fica grávida, não consegue emagrecer, voltar no corpo a tempo e ser chato. Tem que estar sempre bonita, né? Arrumada. Não é fácil. O homem é muito mais fácil, né? É difícil. É verdade. Muitas pessoas não valorizam a mulher, o trabalho da mulher. Chato ser mulher no trânsito. No trânsito é, eu pelo menos, de vez em quando, levo umas buzinadas, né? O que a senhora faz? Nada. Continua andando devagar. Continua andando normal. A responsabilidade do dia a dia, filho, marido, casa, trabalhar fora, isso é muito chato. É chato ser mulher porque tem que lavar, cozinhar e passar. E tem que ficar perguntando pro marido o que ele quer de mistura. Não aguenta mais. Não. É legal ser mulher porque a gente tem mil looks diferentes. Pode colocar uma sandália de salto alto, pode colocar uma baixa, pode colocar uma calça, um vestido, uma brusinha. Homem não, homem pode maquiar, pode pintar o cabelo de loiro, pode ficar morena. Isso é bom. Pode ser igual um camaleão. É. Cada dia de um mau jeito. Porque o mundo depende das mulheres, né? Sem mulher o mundo não sobrevive. Ah, e o legal é a gente receber tudo isso igual. Ser mãe, né? Poder ter uma família, realizar os sonhos, né? É maravilhoso ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser filha. Eu acho que isso é bom. Tem os prós e os contras. Tem, mas tem muito mais vantagem. Viu como é vantagem ser mulher? Se você anda de salto alto, ótimo. Se você anda de rasteirinha, ótimo. Se você pinta o cabelo de louro ou de marrom ou de preto ou de vermelho, ótimo. O homem não, né? Se o homem põe salto, tá de... Todo mundo maltrata, né? É, isso aí. Você viu que elas foram sempre pro mesmo caminho, né? Os pontos positivos e os pontos negativos. Negativo, TPM, dor de cabeça, andar de salto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Será que existe lado positivo e negativo? Você acha, Patrícia, de ser mulher, assim? Eu vejo que cada um entende como pessoa também. Mas eu vejo. Eu acho que ser mulher é maravilhoso. Eu acho que tem muitas vantagens de ser mulher. Agora, momentos difíceis, todo ser humano tem. Até os homens têm, né? Mas eu acho que também tem dificuldade. Nós somos educadas a servir. Então, isso, quando no dia a dia nós temos que fazer o almoço e tem que pensar na guarnição, o que vai de mistura, e tem que comprar e trazer pra casa, carrega sacola. E isso ficar muito na condição da mulher fazer é ruim. O que ela pode compartilhar com o marido. Ela pode criar esse espaço e tentar criar uma cultura aí na família pra participar, compartilhar. Mas, geralmente, fica no lado da mulher. E aí fica difícil mesmo. A gente fala que tudo se modernizou, né? Que as tarefas são mais divididas. Mas, Lucila, você acha que modernizou mesmo? Ou a mulher ainda carrega um peso maior? Tem muita mulher aí que o marido nem tá mais em casa pra dividir. Já abandonou com a mulher grávida. Tem dois, três filhos pequenos. Ela tem que trabalhar fora todo dia, né? A vida é dura. Tem que acordar cedo todo dia. Tem que pegar a condução. Volta tarde. As crianças estão em casa esperando. A vida é dura. Tanto pro homem quanto pra mulher, né? Mas hoje a gente vai defender as mulheres, tá? Homens, desculpem. Hoje a gente pode. A mulherada que sofre lá todo dia, né? Tem esse lado pesado. Você acha que hoje mudou muita coisa? Não, eu acho que não mudou. Essas responsabilidades da casa, de uma casa que funcione realmente, ela fica por conta da mulher. Essas responsabilidades, elas permanecem com a mulher. Quando uma pessoa adoece, a responsabilidade é da mulher, qualquer familiar. E eu acho que a grande desvantagem, a ida da mulher, é que ela inventou o amor. Então, ela é um ser que ama. E se ela ama, ela vai ter todas as questões relativas ao amor, né? Então, essa é a grande questão do amor. Ela inventa o amor e depois ela tem que arcar com todas as consequências deste sentimento. Certo. Então, eu acho que essa é a grande questão. Você ama a casa, você cuida dessa casa, você constrói ninhos. E depois esse ninho, ele vai ficar vazio. Todas essas questões são questões que nós construímos e que depois nós vamos arcar com essas responsabilidades, com as consequências. Olha aí, não é, meninas? E esses ninhos, às vezes, a gente dá aquela... Ai, não aguento. A gente constrói o ninho, mas a gente estoura de vez em quando. E fala, não, não aguento mais, eu preciso dividir as minhas tarefas, eu preciso de ajuda. Daí entra aquela comédia, né? Vocês vão ver, vocês vão ver o dia que eu não estiver mais aqui, que eu estiver morta, vocês vão me dar valor, não sei o que e tal. Vocês duas, lindas, maravilhosas, modernas, trabalham fora, são mães, responsabilidades. E aí, a mistura do dia a dia ainda pesa. Vocês têm esse tipo de responsabilidade na vida de vocês? Por mais modernas que vocês sejam, dividem tarefas, tem esse novo século inserido na vida de vocês? Mudou alguma coisa ou não mudou? Essas tarefas ainda pertencem mais à mulher do que aos homens? Eu acho que, com certeza, as tarefas são da mulher. Porque esse ano mesmo, não que eu regredi, eu dei um passo para trás. Porque a mulher tem essa função, se eu sou casada, se eu tenho filhos, se eu opto também para trabalhar fora, eu acho que a gente tem que se organizar e cuidar de tudo. Então, nós temos casa, nós temos filhos, nós temos marido, nós temos nosso trabalho, nós temos também que cuidar de nós também. E para mim está sendo ótimo, porque sempre aquela minha vida corrida, né? Jovem, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que alcançar meus objetivos, sonhos. E eu tenho duas meninas. Então, esse ano eu decidi o seguinte, cuidar delas. Então, na verdade, o seguinte, eu estou dando mais atenção à minha casa, não larguei o meu trabalho e também não desmoronou. Olha que ótimo. Eu descobri isso, que tudo caminha normalmente. Só que a nossa cabeça é o seguinte, não, ninguém vai dar conta de fazer, eu tenho que fazer. Só que eu estava deixando a parte mais importante, que era a minha família. E eu, na verdade, estou cuidando do futuro delas. Muito bem. Na verdade, a mulher tem esse papel, na verdade. E até a minha filha mais velha, a Valentina, ela falou assim, nossa, mamãe, você está aqui em casa agora com a gente, agora, que gostoso. E é muito gostoso tirar o tempo para fazer tarefa, estudar junto com ela. Eu acho que isso é muito importante. E você vai ter um crescimento muito grande com isso, né? Com certeza. E você, Carol? Eu compartilho totalmente da tua opinião. Quando o meu filho era pequeno, né, hoje ele já vai fazer 17 anos, mas quando ele era pequeno eu me dediquei muito a cuidar dele, deixei um pouco a minha profissão de lado, fui mais mãe e agora que ele está mostro, já faz algum tempo, que aí eu deslanchei na minha carreira mesmo. Lógico, não deixo de cuidar, né? Sou mãe coruja mesmo, beijo, seguro na mão no meio do shopping, não estou nem aí, abraço. Eles detestam, né? Eles detestam, né? Mas agora eu estou investindo mais em mim, né? E sobre a casa, eu já fui casada, mas eu sempre, para mim sempre foi ordem. Palavra de ordem é divisão de tarefas. Então, a gente tinha uma pessoa em casa que fazia as coisas, mas assim, às vezes eu não conseguia ligar em casa para falar o que era para ela fazer, então ele fazia isso, ele ligava, ele cuidava, tinha alguma coisa que precisava comprar, ele ia, ele comprava, porque isso foi um acordo nosso, né? Ele trabalha, eu trabalho e a gente tem uma criança em comum e vamos cuidar dela, vamos cuidar do nosso trabalho e vamos cuidar juntos da nossa casa também. Perfeito, é um combinado que deu certo. Um combinado, deu certo. Muito bom, exatamente. É, isso aí, é isso mesmo. É uma cidade moderna já. Isso aí, ótimo. E no próximo bloco, o papo continua, com certeza, a gente vai falar sobre padrões de beleza. É, será que existe? Claro que existe, né, gente? A gente sabe disso. Mas como lidar com isso? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta nesse dia super especial, o dia de nós, poderosas, maravilhosas, as mulheres. E, gente, a Miss Canadá. Olha, quem não ficou sabendo, vai ficar sabendo agora. A Miss Canadá de 23 anos, essa moça belíssima que a gente vai te mostrar aí nas fotos, ela participou agora do concurso, né, Miss Universo. E ela foi super, hiper, mega criticada. Olha que horrível que é essa moça, gente. Meu Deus do céu, os invejosos dirão que é montagem, né? Mas não, olha lá. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Mas olha como ela está fora do padrão, né, gente? Completamente fora do padrão. É isso que falaram, tá? Isso não sou eu que estou falando, não. Eu estou aqui falando o que foi anunciado na hora que ela entrou na passarela. Disseram que ela estava completamente gordinha, a Miss Canadá. Ela, como está dizendo aí na Veja, perdeu o concurso, mas ganhou a internet. Foi exatamente isso que aconteceu com a Sierra Birchall, 23 anos. Lindíssima, lindíssima. Enfim, a gente trouxe a Sierra aqui hoje para o programa, nessas fotos, para falar o quê? Coitada, sacrifícios que fazia para manter o corpo. Quem nos dera ter o corpíteo dela, né, gente? Olha só que coisa mais linda. E é isso que eu queria falar. Ela estava fora dos padrões de ser a Miss Universo, mas ela participou do concurso e perdeu porque ela está gorda. Ela está gorda para ser a Miss Universo, né? Mas, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa. Lindíssima, né? Gente, para tudo Brasil, né? Quem é? Quem é que atira a primeira pedra? Quem vai lá que essa mulher está gorda? Ai, 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 né? E quem é para falar do outro, né? Está lá na passarela, né? Um rosto maravilhoso desses. Bom, enfim. Ai, 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 né? Bom. Olha lá, olha lá de novo. Olha lá. Olha a barriguinha dela, gente. Gente, eu queria muito ser gorda que nem ela. Eu também. Se ela está gorda... Gente, era isso, meu Deus. Se ela está gorda, o que eu estou? O que eu estou, gente? Não vou nem levantar dessa cadeira nunca mais. E quero deixar claro, aproveitando que a imagem está aberta, quero deixar claro que a imagem, aproveitando o dia das mulheres, ó, voltando a imagem aberta, que essa TV engorda no mínimo 25 quilos. Isso. Que bom que você explicou isso. 25 quilos, que todas nós somos uma gérrimas, todos os dias as pessoas me encontram na rua e falam, mira como você é magrinha, né? É, é verdade. 25 quilos no mínimo, tá, gente? Deixar claro aqui. Eu vou deixar em GC isso a partir de hoje. A mira é magra. E todas as convidadas também. Ó, ó, um close agora para mostrar a nossa magreza. Muito bem. E a coitada da Sierra também. O que vocês acham da Sierra? O que vocês acham do padrão de beleza? O que vocês acham do culto ao corpo, da felicidade de cada um com o seu espelho? Ai, Lucila, fala. Que eu adoro você falar. Eu vivo na tirania, nessa tirania de um padrão. Uma tirania de um padrão em todos os sentidos. Nós vivemos uma vida para consumo. Nós vivemos uma vida, e quem é que decreta isso? Essa é a parte mais cruel do patriarcado. Se a gente pensar patriarcado como sendo o capitalismo. Então, nós mulheres, nós precisamos, para a nossa felicidade, ser aquilo que a gente é. Nós precisamos valorizar aquilo que a natureza nos deu. Eu acho que essa é a parte da sedução da mulher. Nós, mulheres, vamos ficar felizes à medida que a gente consiga colocar aquilo que a gente recebeu da natureza na sua melhor potência. Então, precisamos potencializar aquilo que a natureza nos deu. Só e absolutamente isso. Se a gente ficar leve dentro dessa situação, nós vamos seduzir, nós vamos ficar felizes, nós não vamos entrar na tirania. É óbvio que, para participar de um concurso, o que aconteceu com ela? Ela foi contra o padrão. Porque é a mesma coisa. Se eu chegar aqui e fizer alguma coisa fora daquilo que é o esperado, eu estarei fora do padrão. E vocês vão cortar. Então, é o que aconteceu com ela. Agora, ela em si é linda. Mas, realmente, estava fora do padrão do concurso. E é isso que a gente precisa entender. De beleza, não. Uma mulher nota mil. Porém, que não pensou direito. Ela quis fazer uma anarquia dentro de um concurso. Exatamente. É muito bacana a gente entender o que é padrão. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, tem um comportamento diferenciado na minha área. Sempre a gente fala, o que é problema? O que é transtorno? Então, o padrão é qualidade de vida. O padrão é você não ter prejuízo na qualidade de vida. Então, é assim, você vai ao médico, você faz um check-up e você verifica que o coração está legal. Então, vai ter uma gordurinha aqui, outro lá, devido ao que você está falando. Essa vida corrida, competitiva, consumista, faz você comer fast food, é muito rápido, você acaba engordando. Mas, o que é normal? É você ter saúde. É você não ter nenhum tipo de doença clínica, nenhum tipo de doença crônica. E se sentir bem. E acreditar que você tem o potencial. Ser feliz com aquilo que você é, não é? Não, concordo plenamente. A gente está, no ano de 2017, ainda existe um padrão de beleza. Que triste isso. Triste? Eu acho horrível. Muito, eu também acho. Muitas meninas ainda ficam sem comer, desenvolvem doenças, bulimia e anorexia, por conta disso. Porque elas querem se encaixar no padrão de beleza. Poxa vida, está na hora de acabar com isso. A Miss Canadá, lindíssima, está dentro de todos os padrões de beleza. E todas as outras também, gordinhas, também estão dentro do padrão de beleza para elas. Elas se sentem bem. E é isso que importa, é isso mesmo. É, eu acho que elas se sentem bem. O que você tem que pensar é na saúde. É isso que você falou agora, né, Patrícia? Ninguém quer ficar mal de cama, com uma doença, um problema no coração, exceder a gordura por algum problema sério. É diferente, né? Agora, fanatismo, eu acho que tudo que é excesso é mal, é prejudicial, né? Agora, até quem é chato com esse negócio de, eu não gosto de nada que excede, né? Quem é chato na nutrição, quem é chato no exercício, quem é chato na religião, começou a exceder ou já acho que tem algum problema, concorda? E outra coisa que é entre nós, é uma delícia, né, comer, né, gente? Ah, e outra coisa que a mulher gosta é comer também, né? Às vezes a gente entra numa dietinha durante a semana, essa semana eu não posso comer. Só que eu amo comer, eu amo. E eu não consigo, eu acho assim, que você tem que, é uma coisa muito particular isso, esse negócio de padrão, você tem que se sentir bem e correr atrás daquilo que você é, sem olhar o teu próximo. Ela tá bem, ela tá linda, igual a Miss, né? Ela é linda. E se ela tá ali participando do concurso, é porque ela tá se sentindo bem. É assim, eu sou assim e eu me acho bonita assim, não é verdade? E o bacana é que as empresas hoje estão fazendo isso também, estão colocando mulheres reais nas suas propagandas. Eu acho ótimo isso. A Dove, principalmente, costuma colocar mulheres de biquíni, estão mais cheinhas. Quer dizer, isso representa a nossa realidade mesmo. Modelo é fora, é fora do aquário, do padrão. Exatamente, é isso mesmo. Modelo é fora do padrão. A gente tá dentro do padrão. Nós somos mulheres reais, a gente come mesmo, a gente tá nem aí, mas cuida da saúde, cuida da saúde, faz esporte, mas principalmente se sente bem consigo mesma. E qual é o padrão da brasileira, né? Qual é o padrão? A gente vai pra rua e a gente vê. É mais cheinha assim, é mais bondudinha assim, né? É verdade. Os címeros de roupa não batem, né? Não. Porque muitas vezes os modelos vêm de fora, de outros países, e chega aqui e você acaba tendo um número maior. Segunda-feira nós fizemos um programa sobre os seios, né? E a gente falou exatamente isso. Você tá feliz com o seu seio? E no final a gente chegou na conclusão exata. Seja feliz com o seu seio. Com silicone, sem silicone, você não é feliz, tudo bem, coloque o silicone e seja feliz. Mas você tem que ser feliz com o seio saudável, em primeiro lugar. Você tem que cuidar bem do seu seio. E é a mesma coisa. Valorize. Daí a gente recebeu muita mensagem assim, poxa, mas eu tenho o seio muito pequenininho, Mira, eu tenho vergonha. Eu tenho o seio muito grande, Mira, eu tenho vergonha. Valorize. Valorize. Valorize, então a gente cai na mesma coisa agora, não é, Lucila? Se você tem a perna muito grande, muito comprida, valorize suas pernas compridas. Se você é baixinha, valorize ser baixinha. Mesmo porque todos nós somos únicos. Não é? E diferentes, né? Ainda bem. Você tem que valorizar as suas qualidades, não? Com certeza. Tem um livro que a gente lê na Casa das Flores, que é Mulheres que Correm com os Lobos. E diz assim, ela diz, a Clarissa Píncula Estés, ela diz o seguinte, qualquer parte do nosso corpo é boa quando ela funciona. Então, por exemplo, um seio que tem leite, que amamenta e que nos dá prazer e que dá prazer ao nosso parceiro, ele é um seio bom. E a gente precisa gostar dele. Todas as partes do nosso corpo, elas são boas a partir do momento que elas executam a tarefa para a qual elas estão feitas. Então, se a gente pensar dessa maneira, nós só podemos ficar felizes com o nosso corpo, né? Exatamente. E a antropóloga falou uma coisa muito bonita, que os seios, eles não estão aqui à toa. Eles estão aqui porque eles estão bem coladinhos com o nosso coração, né? E eles estão bem no nosso centro. Olha, a Tamires de Rio Preto mandou uma pergunta aqui, e eu acho que é interessante, que uma coisa que muda muito a vida da mulher é quando ela é mãe, né? E todas nós aqui, nós aqui somos mães, eu acho que a gente pode falar com a Tamires. Ela falou, quem é mãe consegue ter uma vida social e consegue curtir com os amigos? Eu acho que a Tamires está muito em casa com os filhotes, né, Tamires? Ou então quer ajudar alguma amiga dela. É claro que sim, Tamires, é claro que sim. Claro que sim. Opa, com certeza. Eu acho que tem que fazer uma agenda, uma programação, quando levar à escola, conversa que vai fazer durante o percurso de levá-lo à escola, no almoço, como é que vai fazer, né, na tarde, e aí verificar. É, períodos, né, em que momento que alguém pode ficar com essas crianças, uma ou duas horas, para bater um papo com os amigos. Então é uma organização, então isso é possível ser feito sempre. E é saudável, né? Muito saudável. Porque a mulher enlouquece, se ela for sua mãe, em tempo integral. Ela precisa falar, não precisa falar, não precisa ser o mundo. Eu li uma reportagem esses dias de um estudo que falou que sair, que as mulheres, as mães saírem com as amigas, com outras mães, mas só elas para conversar, isso é essencial para a saúde feminina. Com certeza. É muito bom também. Eu nunca tive esse problema. Lógico que quando a gente é mãe não dá para ter a mesma vida de quem não tem filho, não tem essa responsabilidade. mas eu nunca abri mão de sair com meus amigos, com as minhas amigas, de viajar. E é muito interessante que o ir e vir para a criança é importante. Que é, diminui a ansiedade, né? Quando você fala para os filhos, mesmo que sejam pequenos, eu vou até um local e volto daqui uma hora, esse ir e vir para eles é importante, porque ele vai começar a confiar em você e a confiar em si mesmo. Então é tão bom para a mulher quanto para os filhos. Então isso é importante que ela tenha esse período. Eu tenho vida social, porque se não dá para deixar as meninas, eu levo as meninas junto comigo. Então assim, eu nunca deixei de sair com os amigos, com as amigas, com os casais, para ter uma vida social. Eu acho que isso... É importante também. E é importante também, eu acho que comigo pelo menos foi assim, a idade das crianças. Chega a uma certa idade que eles próprios vão começar a se desligar de você e você vai começar a voltar até essa vida. Tem uma idade que eles sugam muito da gente. Tem uma idade que eles vão começar a criar uma independência, Tamires, e você vai conseguir respirar um pouquinho. Calma que tudo passa nessa vida. Calma, depois o ninho vai ficar vazio e você vai sentir falta. Calma, calma, calma. Rápido intervalo, a gente volta já já. SBT e você falando hoje sobre o Dia da Mulher. E olha, antes da gente continuar o bate-papo, eu quero falar que o SPCAP dessa semana está demais. Então presta atenção, você de Presidente Prudente, Arasatuba e região. Vocês não podem ficar de fora dessa. O primeiro prêmio, R$ 10.000 para você. O segundo prêmio, também R$ 10.000. O terceiro prêmio, R$ 10.000 também. O quarto prêmio, duas picapes e olha, S10. E elas são cabine dupla e mais R$ 56.000. E ainda tem os giros da sorte. São 10 motos CG 125 Fan, uma para cada ganhador. E para concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa somente R$ 20.000. O sorteio você acompanha ao vivo, aqui no SBT, domingo, dia 12 de março, às 9 horas da manhã. E comprando esse daqui, olha, esse certificado, você ainda contribui com a Fundação Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então faz o seguinte, corre lá, compra o seu certificado por apenas R$ 20.000. E boa sorte para você. Eu estou torcendo, você pode mudar a sua vida. Aproveite. E olha, o governo do Estado de São Paulo preparou uma homenagem para as mulheres. Elas são a maioria no quadro dos servidores do governo paulista. E um motivo de muito orgulho para nós. E uma das homenageadas foi a nossa querida Coronel Helena. Ela é comandante da Casa Militar e da Defesa Civil do Estado. A segunda mulher a assumir esse importante cargo. Veja. Eu já pensei muito em desistir. Ficava me perguntando, será que tanto esforço vale a pena? Por muitas vezes tive que conciliar trabalho, estudo e família. E algumas vezes vinha algumas pessoas para me desmotivar. Aí eu tive que escolher. Ou dava ouvidos ao que falavam de mim, ou ao que eu queria me tornar. Resolvi seguir a minha intuição e o meu coração. Decidi ser a profissional e a mulher que eu sempre quis ser. Sou Helena e me tornei Coronel da Polícia Militar. E hoje sou Secretária-Chefe da Casa Militar e Coordenadora Estadual da Defesa Civil. Eu sou Carla e me tornei Controladora de Trens da CPTM. Sou Helena e me tornei Médica e coordeno a área de Imunização na Secretaria do Estado de São Paulo. Sou Daniela, diretora do Museu do Futebol. Sou Maria Auxiliadora, gerente do Poupa Tempo, nas unidades Guarulhos, Sé e Luz. Realizo meu sonho facilitando a vida das pessoas. Meus parabéns, viu? A todas vocês e é muito gostoso quando a gente vê esse número aí, olha, mais da metade. Porque isso daí, no total, ainda não é realidade. O nosso número ainda é muito menor, né, entre toda essa totalidade aí. Então, que esse número cresça cada vez mais. E olha, um beijo muito grande pra você que tá participando do programa através do WhatsApp. Todo mundo mandando parabéns aqui pra nós, no nosso Dia da Mulher aqui. É Angélica de Bento de Abreu, tá desejando aqui um dia abençoado a todas nós. Um beijo pra você também, Angélica. Juliano de Birigui, também tá desejando um beijo. Uma pergunta, Mira, sua linda, conta pra gente como manter o bom humor. A sua risada ilumina a nossa casa. Mas é difícil ser assim sempre, com tantas dificuldades do dia a dia. Beijo, te amo. É a Marlene de Rio Preto. Ah, Marlene, mas eu não consigo ser assim toda hora também, viu? Eu consigo dar risada porque eu já sou uma pessoa alegre, assim, a maioria do tempo. Acho que os meninos aqui que trabalham comigo podem falar. Consigo dar bastante risada, sim. Mas é claro que eu também tenho as minhas dificuldades, tenho os meus momentos de concentração, de trabalho, de braveza, de mãe, de correria, né, de mau humor também, por que não? De TPM, de cansaço, de sono. Todo mundo tem, né? É que eu aqui no programa, na televisão, eu faço o que eu amo, eu adoro estar aqui. Então, aqui eu me solto, esqueço de tudo, tranco aquela porta e deixo tudo lá fora, né? E tô aqui, tô feliz de estar aqui, tô sincera, né? Tô aqui de coração aberto. Então, essa daqui é a Mira, então eu consigo dar risada mais gostosa e mais solta que eu consigo, né? Então, eu vou dar bastante risada pra você, tá bom? Então, isso aí é só uma horinha aqui, a gente esquece junto dos problemas, beleza? Aqui da Vida Social, já falei da Tamires. Um beijo, um beijo também pra Adriana, aqui. Mira, manda um abraço pra minha mãe, o nome dela é Adriana, ela é uma super mulher e eu sou a Gabi de Bastos. Um beijo pra vocês duas, tá? E um beijo também pra Andréa Hipólito, um beijo, feliz Dia das Mulheres pra você. Um beijo pra Camila de Mirassol, pra Tainara de Andradina, pro Júnior de Fernandópolis. Pra muita gente, olha, Tamires de Presidente Wenceslau, aqui também, muita gente, muita gente, muita gente. Paula de São José do Rio Preto, beijo pra todas as mulheres que estão acompanhando o programa, viu? E uma palavrinha que eu quero que vocês me ajudem a decifrar, que tá todo mundo falando, que é a palavra empoderamento feminino. Essa palavra forte, bonita, né, de ser dita, de uns tempos pra cá, deixando a gente cada vez mais poderosa, né? Ai, como a mulher é empoderada. Essa palavra, ela tem às vezes um pezinho, não tem? E que eu fico pensando, ela é boa ou ela nos estimula cada vez mais? O que que vocês acham do empoderamento feminino? Ela, olhando ela pelo lado positivo, ela é um lado de crescimento, como nós acabamos de ver no vídeo do governo, né? Essas mulheres, elas têm um empoderamento nas mãos, nos cargos que elas exercem. Mas, será que ela nos força a ser, a fazer mais do que a gente pode ou não? Vocês acham que ela tem que ser exercida todos os dias pelo lado positivo? Depende muito da maneira como ela encara esse empoderamento. Muitas vezes, as pessoas acabam assumindo algumas funções e acabam deixando de ser o que ela é e tendo um poder acima e diminuindo o outro. Então, o empoderamento é quando você tem uma posição melhor, você vai assumindo atividades desde que você se respeite e continue sendo você mesma. Então, é importante ter o poder desde que você consiga manipulá-lo e conservar as relações humanas. A questão no relacionamento, por exemplo, acredito que a mulher precisa de não estar atrás do homem, isso é umas coisas que a gente escuta, né? Mas ao lado, acompanhando, sendo companheira. E se dentro desse papel, desse poder que ela tem dentro de casa, quando começam as relações, ela entender que poder é esse que ela possa ter e se respeitar, eu acredito que ela vá bem. Que ela consiga viver esse empoderamento de várias funções e atividades sem se estressar. Então, é ter o poder porque a mulher tem o poder. A mulher sabe a sensibilidade e a condição dela viver na vida. Mas que ela tem que saber o tempo adequado e o quanto que ela pode conseguir fazer coisas. Sem deixar de ser mulher, correto? Sem deixar de ser mulher. E não esquecer que a mulher é forte, mas ao mesmo tempo ela é sensível, né? Nós somos sensíveis, né? Sim. E a gente, quando acontece alguma coisa, a gente quer que as pessoas olhem pra gente, ou os nossos parceiros, nós somos sensíveis. Nós somos fortes, mas nós somos sensíveis. Sim. É. Perfeito. Sem deixar de ser a mulher que as pessoas esperam que a gente seja. Certo? Tá até escritinho aqui pra eu ler, ó. Ser mulher é tropeçar, cair e se levantar. É ser homem quando o dia amanhece e ser cinderela quando anoitece. Ser mulher não é ser bonita aos 20, intensa aos 30 e equilibrada aos 40, mas sim ser especial a vida inteira. Então, a gente é especial todos os dias, né? Como o Pelarim disse ontem, a gente sempre vai ter diferenças dos homens, diferenças físicas principalmente, diferença de força, diferença de musculatura, né? Até esses dias, eu não lembro onde que eu vi isso, mas uma mulher carregando peso, uma sacola pesada, foi na internet. Aí o homem virou pra ela e falou, ué, você não quer ser igual? Então, carrega essa sacola aí. Vocês não querem igualdade? Carrega essa sacola aí. Mas não é essa igualdade que a gente busca. Essa é uma igualdade burra. Não é, Lucila? Vamos falar sobre empoderamento. A palavra poder, como a palavra amor, ela é feminina, ela tem uma conotação de ser inventada pela mulher. A palavra poder, ela é uma palavra masculina. O que acontece com o empoderamento feminino, quando você junta empoderamento e feminino, a gente tem que tomar apenas um cuidado. A mulher não pode extrapolar esse limite e fazer o papel de boba na situação. É o que você disse. Ela tem que ter poder, ela vai ganhar o poder. Ela vai poder ser gerente de alguma empresa, ela vai ser diretora, mas, para ela ser ouvida, ela não pode sair deste lugar. É um lugar... Hoje, o empoderamento feminino seria assim, se trocar em miúdos. A mulher nunca teve esse poder na rua. Muito difícil. Agora ela tem, fora do lar. Ela não pode ser aquela barata que nunca comeu melado e, quando ela come, ela vai se lambuzar. Ela precisa ter senso, um bom senso. Ela não pode chegar gritando, mostrando, olha, chegou a poderosa. Não chegou a poderosa. Então, esse tipo de poder vai sempre desmerecer a mulher. Ela vai ridicularizar a mulher. Nós estamos ganhando esse poder. E temos que ganhar da forma certa. E o homem, ele vai ganhando espaço dentro do lar. São essas transformações feitas como uma dança que estão fazendo a sociedade, que pode fazer a sociedade, crescer de um jeito mais pacífico, harmonioso e organizado. Muito bem. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Olha, a gente fez uma contagem aqui. Foram 100.925 palavras ditas. Em uma hora, somando nós cinco aqui. Brincadeira. Brincadeira, feliz dia das mulheres pra você. Nosso tempo encerrou. Já estão pedindo pra eu encerrar aqui. Infelizmente, porque o papo tá gostoso. Aproveite seu dia. Curta seu dia da melhor forma, tá? E você é muito especial. Meninas, adorei conhecer vocês. Carol, obrigada. Ana, obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer, viu? Obrigada, Pathy. Muito obrigada, Lucila. Muito obrigada. Amei. Amei conhecer vocês. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Parabéns, mulherada. Beijo. Tchau.